marcas no tempo. Nada que está a acontecer fora do tempo. Nunca precisa fazer corrida com o tempo. Nem rebaterás no tempo para vir o tempo até nesse próprio tempo. Não está vivendo no tempo. Cada dia que o sol mancina com as armas ou com folha de flores que não acerce. Suma sol com a árvore na mar de rosas. Nas vestidas de tempo, a não estudo não está matando. Seja com o bom ou não mau maneira que está comentando para o mundo desabido. Cujujunachão não está pedindo. Hora que cabalindade e intimorança. Hora que aquele camarimbas roncar na força. Hora que fete-fete na carne com as almas maltratadas. Para aquele cabalido. Cada vida com a vida não é vida. E aquilo um listradura que não te diz. Pabim Tusto Munhá. No bondade na terra. Ou no cabalindade no mundo. Na no tempo. Emílio Tavares Lima.